Você se considera um escolhido de Deus? Você se percebe como alguém muito importante para Deus? Você consegue perceber que Deus tem um destino traçado para você? Ou será que alguma coisa arranha a sua percepção de quem você é e de como Deus te vê? Esse vídeo vai te ajudar bastante. Você não pode perder os detalhes do que eu vou apresentar. Me faz um favor, se inscreve no meu canal, toque no sininho para você todo dia ser alentado de que um vídeo novo está chegando. Você não vai se arrepender de ver tudo que Deus vai fazer na sua vida através desses vídeos. Está certo? Por hora é isso que eu te peço e também para você dar um like aí para mim e fazer algum comentário desse vídeo. Hoje eu quero ler com você o texto de 1 Pedro, no capítulo 1. E no versículo 1 diz assim, Pedro aos eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Ele está escrevendo uma carta para a igreja. Ele está escrevendo uma carta, não é para todo mundo. Não é para qualquer pessoa. Não é para quem vive do seu jeito. Não é para quem vive da sua maneira. Não é para quem acha que Deus tem que se adaptar à forma de viver que decidiu viver. Não é para quem quer ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Não é para quem faz um monte de besteiras e depois acha que isso é normal porque todo mundo faz. Então justifica em cima da falta alheia, do erro alheio, o seu comportamento que não é coerente com a santidade e com a vida em Cristo. Ele diz, olha, eu estou escrevendo aos eleitos de Deus. Por que que Pedro está dizendo isso? Porque quem não é eleito nem entende. O ímpio não entende as revelações do Espírito. O ímpio não entende o fluxo do Espírito. A vontade do Espírito. O ímpio não entende a hora de apostar numa coisa que ninguém aposta. Mas que você sente a tranquilidade de Deus. Você sente a presença de Deus. Você sente o poder de Deus. Você sente o direcionamento de Deus. O ímpio não sabe o que é pedir perdão do que não fez. Porque Deus vai transformar esse pedido de perdão num grande milagre. O ímpio não sabe o que é uma vida justa, mesmo com perdas. Mesmo com situações difíceis. Mesmo com algum tipo de dificuldade a ser enfrentada. Mas preservando a justiça, preservando o que é certo. O ímpio não. O ímpio dá um jeitinho. O ímpio ele diz, ah, todo mundo faz, vou fazer também. O ímpio ele tenta o tempo inteiro se dar bem. E isso não tem preço pra ele. O justo não. O eleito de Deus não. O eleito de Deus ele sabe que se ele não agradar a Deus. E se ele não buscar Deus em primeiro lugar. E se ele não viver a justiça de Deus em primeiro lugar. As demais coisas não serão acrescentadas. Isso está muito claro lá em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro o reino de Deus a sua justiça. E o mais, você será acrescentado. Agora, muita gente fala assim, ah, eu sou um eleito de Deus. Então, porque eu sou um eleito de Deus, eu posso até aprontar. Não vai ter problema não, porque Deus vai cuidar de tudo. Deus vai me abençoar. Deus vai me honrar. Deixa eu te falar uma coisa. No versículo 2, diz assim. Eleitos pelo preconhecimento do Espírito de Cristo. Eleitos pelo preconhecimento. A verdade é que os eleitos são eleitos porque o Senhor já sabe quem vai responder ao seu chamado. São eleitos porque o Senhor já sabe quem vai se quebrantar diante dele. São eleitos porque o Senhor já sabe quem vai se voltar para ele. São eleitos porque o Senhor já sabe quem vai decidir abandonar a vida de pecados. Viver uma vida limpa, uma vida honesta. Não uma vida perfeita, mas uma vida em que a gente se arrepende e tenta de novo. O Senhor já sabe quem são as pessoas que vão decidir se render aos seus pés todos os dias em oração. Em leitura da palavra, a fonte inesgotável de conhecimento. Então essa eleição é uma eleição pela pré-ciência. Não é eleição do tipo assim. Olha, Deus escolheu uns para a salvação e os outros para a perdição. Deus escolheu uns para se dar bem e os outros para se dar mal. Não, João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênico para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O princípio da Bíblia é que Deus ama o mundo e que todo aquele que responde ao seu amor vai ter vida eterna, vai ter paz eterna, vai ter dignidade, vai ter um toque do Espírito e vai ter a promessa e a bênção do Senhor naquilo que fizeram. Deus está contigo. Deus ama você. Deus sabe se você é um eleito. Não porque Ele decidiu que você fosse um eleito independente de qualquer coisa, não. Porque Ele decide que todos sejam eleitos, mas só alguns decidem aceitar a eleição. Só alguns decidem aceitar o comando do Espírito. Para alguém ser eleito deputado, senador, ele tem que se candidatar. Se não se candidatar, não vai ser eleito. Mesmo que tivesse potencial para ser eleito. Pois Deus está elegendo você, te chamando para algo exponencial. E você, está compreendendo isso? Você está decidido a viver isso? Você está realmente desejoso de andar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, nos princípios do Senhor, na dignidade do Senhor? Faça isso ainda agora e que Deus te abençoe. Amém. Os líderes desse século estão buscando novas competências que os diferenciem em um mercado em que a inovação e a capacidade estratégica é o principal requisito. Os líderes do futuro serão cada vez mais multidisciplinares e com habilidades que estão surgindo da necessidade dos novos mercados e consumidores. Liderança é uma habilidade natural do homem e da mulher, criada por Deus e que precisa e pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, em qualquer idade. Tudo, tudo bem? Eu sou Josué Valandro, pastor e presidente de mais de oito organizações e quero te fazer uma pergunta. Por acaso, você conhece alguém que está querendo crescer na vida profissional, ministerial, emocionalmente, financeiramente, mas que já comprou cursos, fez MBAs e acabou jogando dinheiro fora e não viu nenhuma mudança na sua vida? O retorno que você vai me dar, maior de todos, não é o que você vai comprar no curso. O maior retorno que você vai me dar é a sua vida transformada e um dia você vai testemunhar isso para mim. Vamos junto? Eu conto com a sua presença nesse curso revolucionário. Música